Olá pessoal, meu nome é Jonatas do Tradutores de Direita e nós estamos lançando uma novidade aqui no Estibordo que eu acho que vocês vão gostar muito. Eu estou aqui com o Dom Luiz. Olá amigos, estou aqui com o Jonatas, vamos estar falando de muita coisa, muito além da conta aqui do que a gente tem a propor em termos de mudança política. Vamos muito além disso. E temos uma novidade para vocês, Dom Luiz vai autografar o livro dele e nós vamos sortear esse livro autografado para onde vocês acompanhem na página que nós iremos esclarecer a questão.